E aí rapaziada do canal beleza eu tô fazendo um teste aqui antes de eu ponhar a câmera de ar eu fiz um teste de fazer um teste diferente aqui ó e também ali ó ó e aqui aqui hoje é o dia de testar mesmo vendo aqui ó ó eu fiz eu fiz com protetor eu cortei a beira do protetor quer ver ó eu cortei essa beirada aqui deixa eu ver se é essa essa daqui ó ó eu cortei uma tira assim do protetor aquela parte fina da beirada sabe vai focar aqui ó aí eu tinha colado uma na outra ó tinha colado uma na outra para tentar investir só que daí eu aí não encheu eu achei que essa fita ficou muito estreita aí eu tirei uma fita mais larga tá vendo esse que é o meio do protetor ó aí eu tirei um de um lado inteiro e colei tem que diminuir ele tem que tirar uma beirada aqui ó ó ó tem que tirar a beirada e para poder aí colei com super bonde para encurtar para tem que entrar apertado ali ó que o intuito até encheu de areia que eu fiquei pisando aqui não sei que o intuito é ele vedar deixa eu mudar aqui a posição ó que a emenda aqui ó o intuito é ele vamos ver se não vai vazar aqui né que o intuito é ele vedar aqui para o ar não sair aqui entendeu aí eu forcei bem agora parece que o pneu deu uma encaixada legal aí na hora de colocar o arinho aqui eu puxo essa beirada para fora assim ó e coloca o arinho ali que aqui ele não pode ficar por baixo do ar porque senão o ar não encaixa aqui né e pode escapar e é perigoso mas vamos ver se não consegue encher é teste né vamos fazer um teste se eu testar com o protetor não der certo eu vou testar com a câmera de ar se também não der certo aí eu vou comprar aquela borracha redonda que com a borracha redonda eu sei que dá entendeu e bora lá ver o que acontece e é rapaziada já vou adiantar para vocês que é complicado para a gente que que faz nem eu mesmo faço provavelmente sou eu mesmo que vou mexer com esse pneu amanhã ou depois até dá mas borracheira não vai querer mexer com isso aqui não talvez se eu aperfeiçoar aqui eu acho que talvez deixar essa água mais larga um pouco e ela vem mais para fora para ficar mais fácil tirada de baixo mas aqui é um teste é um protótipo né vamos ver se a gente ajeita aqui e se essa água fosse mais larga tivesse tirado uma tira mais larga um pouco que ela passasse mais para fora aqui seria mais fácil de de tirar ela que ela tem que tirar assim tá vendo deu maior trabalho para puxar aqui ó ó mas eu vou ver qualquer coisa o próximo que eu for mexer se esse der certo o próximo que eu for mexer eu vou deixar a água mais larga borrachar o protetor no meio para ficar uns dois dedos a mais assim de borracha que ela fica saindo para fora fica mais fácil de de trabalhar com ela ali beleza agora bora lá a poupa encher para ver se vai se vai da poupa aí ó deixar o ar encher bem lá tá chegando já no oito aí que eu fiz eu tinha posto no rodoar pesado tá do jeito que tava tô mexendo aqui ó meu banco tá sem encosto quem já acompanha o canal já viu aí o processo mas beleza bora lá poupa assim eu faço no oito eu vou abrir eu tinha posto lá no rodoar mas o rodoar a mangueira é muito comprida até chegar lá atrás ele perdia muito o ar saia muito devagar e pneu sem câmera tem que ar de bastante para encher talvez até tenha que tirar essa válvula daqui para encher direto mas vamos ver se vai encher bora ver a marcha acontecer e ver se vai dar certo é rapaziadinha não deu prova lá não deu prova não deu prova pelo seguinte não era nem a questão do sistema em si da borracha lá aquela borracha ali não era nem esse problema na verdade esse aqui eu vou até guardar ele que eu acho que eu vou vou acabar tentando de novo o problema que não encheu foram dois primeiro esse pneu aqui ele nunca foi cortado talão é só que tem os modelos de pneu que entra mais apertado na roda e outros não entendeu e esse aqui ele entra muito folgado nessa roda ele entra muito folgado tentei por jornal ali tal mas não não deu conta e agora que eu vou fazer eu vou passei aquela cola aquela resina ali para ver se ele se tampa uns ferrugem para ver se ele enche ele encheu ele encheu só que quando foi da pressão ele começou a vazar na beirada porque estava além de ele não não tá bem e acaba que o que daí a areia não deixa não deixa ver dar legal eu sou vazando a beirada aqui e daí não vazou do lado da borracha não vazou do lado do ar aqui acabou vazando aqui entendeu aí eu limpei de novo lavei tirei toda a areia tirei a areia do chão aqui para não poder mexer e passei essa cola essa resina para dar uma secada vou pintar entendeu porque tudo isso eu tudo isso aqui é um teste eu tentei fazer ela sem tinta e sem a borracha redonda aí eu arrumei a câmera de ar de moto vou fazer com ela para evitar trabalho e ali talvez dê certo mas eu já tenho vontade de ficar montando e desmontando então vou montar com a câmera de ar de moto que eu sei que vai dar aí que acontece é o principal problema foi esse foi a areia e o fato de que essa borda aqui ele entra mais folgado lá não sei porque esse modelo de pneu em si tem pneu que você monta nessa roda ele entra tão apertado tão apertado que para tirar depois é um sacrifício esse aqui não esse aqui entra e sai facinho então como ele entra folgado aqui a vedação de ar dele é mais fraca ele dá mais trabalho para vedar entendeu eu tô fazendo aquele serviço que eu mostrei ali se não der certo eu vou ter que fazer o que eu vou ter que pôr uma borracha por dentro também entendeu e vestir uma borracha aqui ó vestir uma borracha aqui para ele poder vedar vamos ver o que vai acontecer tentar mais uma vez gments e aí aí e aí